Quem louva vive o milagre, quem louva vence as pessoas, quem louva alcança o coração de Deus, em teu medo e seu louvor, em teu medo e seu louvor, em teu medo e seu louvor. Que reforce o que vai acontecer, quando você louvar, as correntes vão ceder, vão ceder, em teu medo e seu louvor, quem louva, em teu medo e seu louvor. Quem louva vive o milagre, quem louva. Amém.